Foi legal, mas falando sério, eu gostei, foi interessante o debate, acho que o pessoal curtiu também, reuniu pessoas divertidas, de um modo diferente, um imitador, um cara que fez sucesso com a Dilma aí, a pessoa do stand-up, a Carol Zoccoli. Foi incrível, a gente chegou, espalharam na internet que viria a Dilma e veio, só que era eu de Dilma, minha Dilma, foi um sucesso, um carinho enorme, pessoas passando a mão na minha bunda, a gente tentando pegar o dedo do meu, foi uma coisa assim, linda, eu gostei demais de participar com, é um humor que as pessoas gostam disso, do personagem, é uma coisa que eu sinto falta, até falar isso, desculpa estar usando esse espaço pra falar isso, mas o Murilo Gan, que é um comediante nordestino, que não faz mulher, sabe, com aquela maquiagem, com o peruque, por que, Murilo? Pois é, cara, falando sério, porque eu não sou ator, eu não vim da escola de teatro, né, então assim, eu não tenho essa coisa de ator, de interpretar personagem, como você faz, brilhantemente, né. Olha, obrigado a vocês, sou muito feliz de estar aqui, a Campus esse ano superou todas as expectativas, que é sempre, sempre aumentam as expectativas, esse ano foram superadas todas as expectativas, ao pessoal da Vivo, meu, muito obrigado, um abraço. Muito bacana a Campus, a Campus que é essa, essa grande lan house, dizemos assim, né, aberta ao público, né, foi muito bacana participar, espero voltar aí próximos anos. Obrigado. 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 Obrigado.